Mesmo em meio à crise que o país enfrenta, o setor de shoppings busca estratégias para se manter bem no mercado. Alguns empreendimentos aproveitam para fazer expansões com novas lojas para atrair o público consumidor. Com isso nós completamos o nosso mix ofertado para o cliente. A gente consegue ter um número maior de lojas e um número maior de atrativos para esse nosso consumidor. Então, num momento de crise ou sem crise, o que a gente tem que fazer é trabalhar buscando o posicionamento do nosso empreendimento, buscando atender as necessidades do nosso consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a expectativa para o setor em 2015 é de desaceleração nas vendas e um crescimento de apenas 8,5%. Em Uberlândia, para não perder a clientela, alguns shoppings investem em estratégias criativas, como eventos e exposições. Então, a gente tem aí muitas pessoas passando pelo shopping todos os meses. Então, o que a gente busca, além de agregar com lojas exclusivas no estado aqui no shopping, é trazer atrações para criança, como por exemplo, o Circuito Barbie Hot Wheels, eventos licenciados. Ano passado a gente trouxe com exclusividade Galinha Pintadinha, Angry Birds, Natal Disney, esse ano a gente repete, e também atrações inéditas e grandiosas. Ele vem para o shopping em busca de lazer, em busca de um espaço confortável para ele aproveitar as suas compras e também ser um centro de convivência próprio e também para a sua família encontrar os amigos aqui dentro. Então, a gente traz eventos com essa característica. Nós já fizemos a exposição dos dinossauros, já fizemos a exposição dos animais da Era do Gelo, e agora nós estamos com essa exposição, que a gente deu o nome de África, Animais Selvagens, em que a gente encanta o nosso público. A criança vem aqui e fica encantada com leão, com gorila, com elefante. Para não perder lugar no mercado diante da concorrência e crise econômica brasileira, este outro shopping da cidade investe no conceito de Mixed Usage, que combina opções de serviço e lazer. Tem uma alameda de serviço completo, vários restaurantes, duas praças de alimentações. Então, o consumidor que ele vem para cá, seja da cidade, do estado ou até de outro lugar, ele consegue resolver a vida dele aqui. Ele tem lugar para ficar, tem o centro de convenções, ele consegue realmente resolver tudo aqui dentro do nosso shopping. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Brace, o Brasil encerrou 2014 com 520 shoppings distribuídos em 188 cidades. Desse total, 18% dos empreendimentos devem passar por expansão. A expectativa para 2015 é a construção de 26 shoppings, sendo 16 destinados para fora das capitais. A Brace estima um investimento de R$ 16 bilhões em aberturas e expansões de shoppings ainda este ano.